Na Arena São Lourenço, o time da casa recebeu o Cascavel. No lateral cobrado de Lolato, Leozinho fez 1x0 o São Lourenço. Depois, Leozinho acertou o travessão de difante. Aos poucos, o Cascavel foi se soltando no jogo. Neste escanteio, Carlão também acertou o travessão. Mas nos minutos seguintes, ninguém conseguiu mexer no placar e o primeiro tempo terminou com vantagem para os catarinenses. Na volta do intervalo, equilíbrio. O Cascavel acertou outra na trave com Vandinho. Mas no escanteio cobrado, Maicon empatou o jogo 1x1. Nos segundos finais, o São Lourenço arriscou, mas Hernandes aproveitou o gol aberto e virou o jogo. Final, São Lourenço 1, Cascavel 2. Os dois times estão classificados. Porém, o São Lourenço ainda busca pontos para não cair para a divisão B da LNF. O esporte é isso, cara. Detalhes. E foi o que definiu o jogo hoje. A gente teve bastante oportunidade para fazer o segundo gol. Não conseguimos fazer. O difante também fez uma grande partida. Cara, mas é exaltar o trabalho do grupo, continuar nessa pegada. Porque a gente tem mais um jogo, um último jogo que pode definir o nosso futuro. E se Deus quiser, a gente vai a Carlos Barbosa para tentar conseguir essa vitória. E se você quiser, a gente vai a fazer.